Olha ela se arrumando outra vez Mas dessa vez não é pra ele nem pra ninguém Pra ninguém A vida dela é uma coleção de ex Tantas excepções Viveu tantas paixões que não fizeram bem Ela quer ser feliz também Mas tá cansada a contar A decidida nunca mais amar Diz que tá segura, mas a história não muda Qualquer olhar penetrante já comete outra loucura Hoje ela vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela pra dançar Um gole, três palavras E ela vai acreditar Ele vai prometer Amanhã vai ligar Mas o amor eterno com o braço de validade Pra acabar E vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela pra dançar Um gole, três palavras E ela vai acreditar Ele vai prometer E amanhã vai ligar Mas o amor eterno com o braço de validade Pra acabar Não valeu a pena se arrumar Mas tá cansada a contar A decidida nunca mais amar Diz que tá segura Diz que tá segura Mas a história não muda Qualquer olhar penetrante Já comete outra loucura E hoje ela vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela pra dançar Um gole, três palavras E ela vai acreditar Ele vai prometer E amanhã vai ligar Mas o amor eterno com o braço de validade Pra acabar Não valeu a pena se arrumar Jo world Eu não pertenço Um gole, três palavras E amanhã vai chegar E amanhã vai ligar E amanhã vai chegar Ainda vai chegar